Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou deixar aqui um pouquinho desse projeto para vocês se inspirarem, olha só. Esse aqui é um caminho de mesa, pinturinho do novo projeto Pintando Rosas. Estou trabalhando no tecido brim e vou começar aqui usando o tom de vinho, lá no cantinho aqui, no comecinho aqui da minha rosinha, para deixar esse espaçozinho com profundidade. Esse pincel que eu estou trabalhando é o número 6. Então, se você tem interesse em aprender pintura em tecido, já te convido a ficar aqui comigo. Se inscreve aqui no canal e você vai desfrutar de aulas muito bacanas. Aproveita e já compartilha esse vídeo, para que outras pessoas também possam ter acesso. E para você que tem interesse nas nossas apostilas, nos projetos de pintura, você pode deixar sua mensagem, o WhatsApp vai ficar aqui na sua telinha. E você vai ter muito mais facilidade de aprender. Então, o novo projeto Pintando Rosas. Para quem está no início da pintura em tecido, as rosinhas são sempre o sonho de consumo de todas as pessoas que pintam. Então, esse aqui é um projeto para ajudar você a desenvolver com muito mais facilidade a pintura de rosas. De forma fácil, tranquila, você vai aprender a transformar pecinhas simples em peças maravilhosas, pintando com muita tranquilidade. Estou usando aqui, a princípio, o tom de vinho e vermelho natal. Trabalhar um pouco também com o púrpura nas pétalas laterais. Agora, em seguida, eu venho com o vermelho. Com um leve toque do vinho, apenas na parte de baixo. E, em seguida, o vermelho natal, nas pétalas puxando para dentro. Então, aqui é apenas uma demonstração do que vai ser esse novo projeto Pintando Rosas. Com peças, assim, detalhadas, você vai ter todo o suporte em grupo fechado no WhatsApp. Com capacidade de desenvolver maravilhosamente bem, tranquila, no conforto da sua casa. E fazer peças aí surpreendentes. Observe que essa aqui eu deixei sem pintura no centro. Vou ver aqui por baixo. Um pouquinho de vinho. Sempre observando para não deixar a trama do tecido sem pintura. Um pouquinho de vinho. Por baixo da pétala. E suma um pouco. Púrpura. O vermelho natal. Com o vermelho florescente, eu venho aqui, olha, no centro da pétala, onde eu não completei. No mesmo sentido do desenho. Vou iluminar minhas pétalas lá em cima com o vermelho florescente. Sempre puxando a tinta. Aqui o meu pincel sobrecarregou um pouquinho e eu vou trabalhando para tirar o excesso dessa tinta. laterais. E em cima do risco, para não ficar o risco aparecendo. Vou voltar aqui com todo o vinho. Com o pincelzinho mais estreito agora, o número quatro. firmando aqui o sombreado entre as pétalas. Então, gente, para quem tem interesse em aprender a pintar rosas, esse novo projeto vai ser... A forma de você destravar de vez. Nós vamos ter pinturas de rosas solitárias para você aprender mesmo todo o processo passo a passo. E também projetos completos para você desenvolver já em peças bacanas para você vender ou mesmo para você usar, presentear, mas com certeza as vendas serão um progresso muito grande. Com as rosas você pode crescer muito mais porque é uma pintura, é um tema que cai bem em todas as peças que você for trabalhar, são as rosas. Você pode fazer peças, você pode fazer peças para a cozinha, você pode fazer capas de almofada, você pode fazer coxas de cama, enfim. Você pode pintar bolsas, aprendendo a pintar rosas, você está com um grande passo na frente para desenvolver extremamente bem a arte da pintura. Então, olha, estou vindo aqui só com o vermelho florescente. Então, aqui é apenas uma base para vocês irem conhecendo um pouco do projeto Pintando Rosas. Serão aulas bem detalhadas, passo a passo. Para que vocês não percam nenhuma dica, nenhum detalhe do processo de pintura de rosas. Então, vou deixar o link aqui do meu grupo de WhatsApp e também o número do WhatsApp que você pode entrar em contato. Para adquirir tanto apostilas como este projeto aqui que está em andamento e breve, muito breve, vai estar sendo disponibilizado. Está vendo aqui para dentro, olha, detalhezinhos aqui formando pétalas por dentro aqui da outra. Então, essa pintura aqui é apenas uma demonstração de tudo que vocês vão poder acompanhar no projeto Pintando Rosas e vão aprender para valer. O branco que eu vou usar nessa rosinha será mínimo. Vocês vão observar que vai ser mínimo o tom de branco que vamos trabalhar aqui. Com o pincelzinho número 2, basicamente, uma limpezinha de pincel, olha, um toque pouquíssimo. Com o pincelzinho número 3, basicamente, uma limpezinha de pincel, olha, um toque pouquíssimo. Então, vejam só a impressão que você vai ter aqui, quase não está vindo tinta no pincel. Intensificar essa partezinha aqui de baixo. E aqui fica essa dica para você compartilhar e se despertar para pintar rosas aqui comigo. E aí E aí